Gato Ace Productions Dope Boys, a gente não anda às ruas 24 motherfucking 7 DJ hit me with that shit Dope Music Então não me digam nada Não me digam nada Não me digam nada Não me digam nada, então não me digam nada Nada Não me digam nada Nego Não me digam nada Não me digam nada Tô com music Querem mudar o meu rap, mudem o bairro onde eu cresci Devovo as pessoas que eu perdi, não comam as vezes que eu não comi Yeah Querem mudar o meu rap, tirem a minha cota ao lado do bairro Os putos precisam de trabalho Se não tens poder, então vai pro olhar Eu vou continuar a falar de carros Manos agem tipo que eu trouxe o problema Só Deus pode julgar, mas o mundo condena Não adianta apontar o dedo se não curtes da cena Tás com CD errado, isso é força suprema Deu um giro no meu bairro, vais ver o que é problema É só armas e drogas, ambulâncias e algemas Eu não inventei drogas nem pros putos nos queima Não mudem a minha música, mudem apeladuras o sistema E do prende a linha de tintra, manos sabem como é Se queres ver bolos fofos, mano é só no café Não queres ouvir a música, não compre o CD Se tu queres ser benzina, então vai ter como bevê Não curtimos de ninguém, porque ninguém curte de nós Estou com vocês, estou com web people, mas continuo a sós Dizem que estamos arrogantes e toda a gente responde Se está-me a dar na cara, eu vou dizer que está-me a dar onde? E se trancamos o game, eu e a minha cru Zero mil deve dizer que não trabalho mais do que tu Dinheiro está-te a mudar, yeah Nigga, fuck you Não aceito ouvindo da boca de niggas nunca vira um cumbu CHIP Tira Ninguém me fala bonhónho Ninguém me fala bonhónho Ninguém me fala bonhónho Oh, ninguém me fala bonhónho NADA Ninguém me fala bonhónho Ninguém, ninguém, ninguém me fala NÃO ME DIGAM serious Ninguém me fala só Nada NAD pharmaceuticals NÃO ME DIGAM NAD LGBTQ Eu estou de volta como um boomerung Minhas shift é old school Ninguém um ponho u no tang É só pra quem sabe Motherfucker, acts about me Quatro anéis na minha mão esquerda Eu tô com o símbolo da Audi Street nigga, tem morredas do tempo da mad rap Sempre tive a minha croa One love pra wet bag Eu tô confuso hoje em dia Até os haters vão me dando props Uma renda em cada pé Leandro Lopes Eu tava na merda e tu me rindo Todas essas b****es que me fugindo Eu juro que eu não vi ninguém sorrindo Por isso hoje é meu wet quando eu brindo Acreditei no meu hustle, fui bolindo Acreditando, trabalhando, insistindo One love pro DJ Kai, cara eu tô indo Os eles morrem com balas na testa tipo um indo Força Suprema for life Dope music Salute Eu tô com balas na testa tipo um indo